O que é o Senhor? Amém. 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 Eu não quero que você esteja, é o Espírito do Santo de Deus, muitos podem até jogar cegas, dizer que o poder de Deus não está neste lugar, mas o poder de Deus está aqui em cima, Pai amado, vai ficando agora, Senhor Jesus, soca Senhor, soca mesmo no meu Pai, enche meu Pai, enche vasos neste lugar, enche, enche, levanta sua mão filha, vai enche o Senhor, Enche, enche, Senhor, no teu agente, vai amar a este, enche o Senhor, o Cristo sabe meu Pai, o desejo do coração, vai amar o que fez agora, Olha o anjo do Senhor! Receba direita do nome do Senhor Jesus Receba! Andra, candarã, onde, onde, pai, mailai, firime, onde, pois, pai, mailai Onde, pois, te tierra, candarai, salamandai, salamandai, salamandai Andra, onde, onde, pai, salamandai, salamandai, salamandai Agora, Senhor, toca mesmo, meu Pai, toca mesmo, meu Pai Jesus, que faz presente, meu Pai, neste lugar Samandarai, salamandai, salamandai, salamandai Receba, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí olha aí olha aí o que é ch geographic g pera cu Abre o seu coração, filha, abre o seu coração, olha a visita do Espírito Santo O Senhor te mandará isso, Senhor te mandará isso, vegetais, vermelhas corинthas Olha a visita do Espírito Santo, Senhor te corra, que se encantará isso, salarial agora E o Senhor Jesus vai estar nadar atrás E na obra de Jesus te mandará isso Glória a Deusificando o teu coração, e grande Deus Abre o Jesus, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha. A velha, o poderoso, vai comprando agora. Mas não assim, ó. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Pai amado, vai comprando agora, Senhor Jesus. Eu sofro mesmo e eu caí a nossa mamãe, filho. Jú tava lá, eu tava pedindo. Tu disse, Senhor, quem sabe, meu pai, porque eu acerriou. E olha aqui, olha a visita do Espírito Santo chegando. Irmão, demais, cara, vai te andraia. Agora, Senhor, coloca sapato de coco sobre o seu ensino agora. olha, vai amado, coloca sapato de fogo sobre os pés dela agora, enche ela, meu Pai, do Teu filho de surto, vai amado, derrama-se, pode-me ao braço sobre a vida dela, Senhor Jesus, coloca sapato de fogo sobre os pés dela, vai amado, abençoe, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus, me abraçoe, e vai tecer com as mãos, meu Pai, amém, graças a Deus, glória a Deus, aleluia a Jesus, te adoremos, aleluia a Deus, te adoremos, Senhor Jesus, aleluia, já são quase nove meses, eu quero chamar aquele jovem ali, vem cá, irmão, vem cá, você aqui na frente, aquela irmã lá, vem cá, Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, te adoremos, meu Pai, e olha aqui, ó, você disse pro Senhor, escute que vocês estavam ali, não, irmão, olha aí, ele falou pro Senhor, Senhor, eu queria que você me tocasse, eu queria que você sentia o poder de Deus, eu queria que você sentia diferente na minha vida, se você falasse com Deus, você crê, você pode receber também, levanta suas mãos, Senhor meu Deus e meu Pai, agora, Senhor Jesus, como tocha de fogo, Senhor, como tocha de fogo, meu Pai, agora, Senhor Jesus, desce, meu Pai, receba a visita agora do Senhor, receba a visita agora do Senhor, receba a visita agora do Senhor, agora, agora, sirimion de conde vais sarabashai, salamanais sarabashai, receba, receba, sirimion de conde vais sarabashai, se encantarás, sirimion de vais sarabashai, salamanais sarabashai, Pai amado, vai tocando agora, Senhor Jesus, Deus te pegue, Senhor Jesus, até o último fio de cabeça, Pai amado, tu sabe, Senhor Jesus, atente, Senhor, desejo do coração dele, Senhor, porque o desejo do coração dele, meu Pai, só tu conheces, sirimion de vais sarabashai, salamanais sarabashai, Senhor, meu Deus, eu te peço agora, deve tu as mãos, meu Pai, a visita graça, Jesus, abre tua mão aqui, Deus me mostra, algo que tu está pedindo, Senhor, mas, Deus vai te pegar nessa noite, mas é espiritual, Deus me revela, eu te encerro como um presente na tua mão, tem alguém da tua família, que você está orando muito para essa pessoa, que Deus me revela nessa noite, você pede muita oração às vezes para essa pessoa, você vai orar por ela, Deus coloca algo na tua mão, nas suas mãos, que você também pode orar, que você também pode orar, que você também pode orar para outras pessoas, e você vai chegar, desse alguém dos teus familiares, e você vai botar as mãos, vai orar por essa pessoa, e essa pessoa vai ser curada, essa pessoa vai ser liberada, você pode chegar e orar para essa pessoa, e Deus diz mais, não te envergonhe, não te envergonhe, quando Deus mandar você orar por alguém, ouve, quando Deus mandar você pegar a palavra, que Deus abençoe, eu vou dar a peça, glória a Deus, está bem rejeitando o Senhor, eu vou receber a mão, e que Deus abençoe. Glória a Deus, está bem rejeitando aqui, Deus te entrega a outra vez, sobre a sua mão, olha aqui, eu vou jogar uma chave, eu vou jogar uma chave, essa chave, Deus te entrega a chave, você vai abrir porta, você não tem porta, Muitas vezes você diz assim, parece que as portas se fecharam, parece que as portas não têm dado mais crédito para nós. Mas olha aqui para mim, chamando a raiz para lá na raiz, para baixar e para lá. Eu diz assim, não, não tem, não tem. Vem se hoje eu te pego a chá, se ele me ouve quando ele vai estar baixar. Você vai abrir portas que você nem sonha. Ele me ouve quando ele vai estar baixar, está lá, mano, vai estar baixar. Você vai abrir portas que você nem sonha, você vai abrir portas que você nem pensa na tua vida, que foi abrir. Muitos vão olhar para você, olha aqui, muitos vão olhar para você diferente. Até mesmo aqueles que te jogavam de pedra, que te humilhavam. Vão olhar para você de outra forma. Eu vou olhar para você, compreender, se respeitar, porque Deus vai fazer algo tremendo no teu ouvinte. E olha aqui, eu e sonho, são projetos de Deus. Seus sonhos, não vão ver, são projetos de Deus. Quando você sonhou, Deus já escreveu. É projeto dele. Ele te amandará e salamará e salamará e salamará e salamará. Receba em nome do Senhor Jesus, ele me ouve quando ele vai estar baixar. Salamará e salamará e salamará. Não vai ter que ficar um abraço nela. Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, te adoramos, meu Pai. Forma um, me dá um abraço nela aqui. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmãos, você pode até não entender.